Bem amigos da Rede Globo, falamos em definitivo com as imagens agora chegando do estádio onde daqui a pouco nós vamos curtir em todas as suas emoções um grande clássico e você Caio, quer dizer um caldeirão fervendo um lado, um caldeirão fervendo o outro É um jogo de muita rivalidade, de duas equipes que jogam de acordo com os seus treinadores Categoria chegou cortando, está jogando errado Olha o lançamento Ele é muito forte, tem muita arrancada, trouxe para a linha de fundo, carregou Pode ir, Sanalto? Não pode não Esse lance é para cartão Se não quer dar o vermelho, dá o amarelo Vão pontapé Bateu para o gol A chance, a sobra Cross Olha o lançamento na frente E carou a marcação de já sempre, dois, três em cima dele Aí cruzamento Toque de cabeça Apenas tiro de meta A inversão pela esquerda A abertura é boa Lance perigoso A posição é legal, o lance é perigoso Se arrisca até dar o lançamento De qualquer maneira chegou por lá Ajudando para fazer o corte Olha a chance Quem é que chuta? Cross Olha o lançamento na frente A gente busca a joga marcação A gente tem quatro por ali Na verdade, direito Juro cinco, cinco marcadores Quatro mais a linha lateral Mas eles são É, porque não tem como você fugir para aquele lado ali, né E eles fazem isso com um sincronismo muito grande Quer dizer, tem sempre dois, três jogadores na mesma jogada defendendo Lá vem cruzamento Aí ele faz o toque Cross Pass E encara a marcação Ele faz sempre bem a inversão de jogada Inverte Péssimo Pass Pede desculpas A bola chega No Neymar Marcação em cima dele Olhou Pensou Bateu para o gol Bateu para a frente O corte é feito A inversão Pela esquerda A bola chega No Neymar Marcação em cima dele Ele é muito forte Tem muita arrancada Trouxe para a linha de fundo Carregou 3 em cima dele Botou na frente Aí ficou difícil Bateu para o gol Arrugou 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 Gol Do Real Madrid E esses 10, 15 minutos iniciais É que vai definir muita coisa da partida Vamos ver como é que as duas equipes reagem Aí o Messi Está subida lá Começa a tocar a bola Dentro da sua característica de jogo Começa a tocar a bola Modric Busca jogo A marcação São 4 por ali Na verdade Ele arriscou Bateu para o gol Vamos ver como é que o gol Vamos ver como é que o gol Vamos ver como é que o gol Vem na velocidade Vem na velocidade A bola aberta aqui pela esquerda Tentando a jogada lá pela direita A bola chega A bola chega No Neymar A marcação em cima dele A bola chega No Neymar A marcação em cima dele A posição é legal E os zagueiros que não são nada Olha a bola A bola foi para fora Aponta o centro de campo Nós voltamos já já Com o show do intervalo para você Futebol na Globo Aqui é emoção Vamos fazer a seguinte Daqui a pouco nós voltamos lá E voltamos lá de cima Já com os melhores momentos Analisando Vendo aquilo que aconteceu No primeiro tempo Voltamos já Futebol na Globo Aqui é emoção Bola romando Jogo autorizado Você vai curtindo na Globo Grande confronto Dois grandes times Duas grandes camisas De muito peso De muito nome De muita história Júlio, você que jogou nessa posição Você começou com o lateral direito Depois passou com o lateral esquerdo E passou para o meio do campo Isso Tem essa tranquilidade De pegar essa bolinha Dar um toquinho nela O cara fica Ele cresce A tal da palavrinha Confiança Ela é tudo na vida Galvão No futebol Bateu Levou a vantagem Há no gol Há no gol Há no gol Gol Mas é impressionante O que ele é decisivo Foi intencional ou não Acho que ele bateu Ele tentou bater no gol Bater para dentro Ali a bola acabou saindo mais baixa A função de um craque É acreditar em todos os lances E você vê como ele está ligado A bola Talvez não tenha tido o destino Que imaginou Mas ele está lá para consertar as coisas Aí um gol Diferente Me impressionou o movimento de corpo dele Casagrande e Caio Que a bola ficou junto do corpo Como ele mexeu o corpo agora Quer ver? Para ela ficar certinha E tome pancada Ele não tem dúvida Galvão Ele não tem dúvida Ele decide muito rápido A maioria dos jogadores Pensam um pouco O que vai fazer Ele já sabe O que vai fazer Veja o corte lá atrás Aí o Messi Veja como ocupa o espaço Volta inteiro Os 11 jogadores Ali quase pisando No ciclo central Para ser exato A inversão Pela esquerda A abertura é boa O corte foi feito Fazendo o corte por baixo Bateu para o gol E a bola passa Meteu pela linha de lado Carregou para o meio Buscou marcação Acabou perdendo Aí Marquinhos Fez o toque mais à frente Meteu pela linha de lado A lateral Aí o lançamento Impedimento E eu tenho a sensação Que ele estava impedido Provavelmente Provavelmente Teve a dando condição O jogador que levanta o braço E não corre É esse geralmente Que está dando condição Mas a linha da área ali Marcava Ajudava Poderia ter ajudado Sai jogando Tenta achar o espaço Aí cruzamento Vem bola para a área Chegou rasgando por baixo Mas chegou na bola A inversão Pela esquerda Recebe parte Encarou a marcação Toque de cabeça Jogou para fora Foi direto Pela linha de fundo Ele estava sem marcação Então ele teve tempo Até para fazer Direcionar o cabeceio Acabou não pegando Bem na bola Aí a substituição O jogo Agora é o que se esperava Um jogo duro Difícil Complicado Carrega Já bota mais pressão Já faz jogador Limpou Bateu Arrugou Arrugou Gol Arrugou 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 A vantagem ainda é considerável Agora se não mudar Se não contra-atacar Sofrer o tempo inteiro A tendência é que leve mais gols Aproveitar um contra-ataque Uma brecha que seja dada Para não defender o tempo inteiro Arrugou 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 A inversão pela esquerda Pra cima da marcação Bateu Levou a vantagem A no gol A no gol A no gol Gol Ali dentro da área Ele é mortal Se der espaço Se bobear na marcação Ele bota pra dentro Vai mudar Isso aconteceu Praticamente durante todo o tempo Todo o ataque com a defesa O sistema defensivo desorganizado E novamente aproveitou Carrega Já bota mais pressão Já faz jogada mais aguda Olha a chance pro gol Olha a chance pro gol Aí o lançamento à frente Aí a inversão pela esquerda Usou o corpo Protegeu Aí o lançamento Toque de cabeça Saindo aqui pela direita Sai jogando Tem sido uma substituição constante É porque eles têm as mesmas características Com isso ele não muda A forma do time jogar Veja como ocupa o espaço Volta inteiro e inteiro Os 11 jogadores Ali quase pisando No ciclo central Pra ser exato Falta Acabou de tomar cartão amarelo Pra nota aí Entrou duro Dessa forma é cartão amarelo Final de partida Vamos fazer o seguinte Vamos rever todos os lances Vamos rever todos os gols Teve mais posse de bola O jogo todo Em nenhum momento Conseguiu diminuir A posse de bola Que tivesse uma diferença no jogo